Uma carreta carregada com minério pegou fogo na 267, próxima a Campestre, no sul de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, o pneu da carreta estourou e começou a pegar fogo. O incêndio atingiu as rodas traseiras do cavalinho e a parte da carroceria. O veículo estava carregado com 28 toneladas de minério, que também foram usados para combater as chamas. Mas, de acordo com o motorista, a carga seguia de Foz do Iguaçu, com destino a São Tiago, no sul de Minas. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido.